Tem dias que a gente se sente Ou quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa E no nosso destino um magra Mas és que chega a roda viva Encarrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou no instante As voltas do meu coração A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do barco é que sente O quanto deixou de cumprir Mais tempo que a gente cultiva Mais linda roseira que há Mas és que chega a roda viva Encarrega a roseira pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou no instante As voltas do meu coração A roda dança e a mulata Não quer mais rodar não, senhor Não posso fazer serenata A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa A viola na rua a cantar Mas és que chega a roda viva Encarrega a viola pra lá O mundo roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou no instante As voltas do meu coração O samba, viola, roseira Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No peito do meu coração No peito a saudade cativa Faz força pro vento parar Mas és que chega a roda viva E carrega a saudade pra lá Roda moinho, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou no instante As voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou no instante As voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou no instante As voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante As faltas do meu coração